Isso só podia ser um milagre. Por quatro anos consecutivos, o Grêmio acabou caindo nas oitavas de final. Mas dessa vez, ele realmente estava preparado para romper essa sequência ruim. O Grêmio vinha numa fase muito boa. Todo mundo já percebia que esse ano seria diferente. E tinha jogadores no elenco do quilate de Pedro Jeromel, Fernandinho, o centroavante Lucas Barrios. Era a melhor campanha da equipe argentina na sua história. Chegava as oitavas de final. O torcedor estava confiante, mas ao mesmo tempo apreensivo com essa maldição das oitavas. O jogo começou de uma maneira muito esquisita. Marcelo Grói, um dos ídolos do Grêmio, teve que fazer uma defesa inacreditável logo no começo do jogo. Olha o susto. Um chute de perna esquerda do Garró queima a roupa. Na sequência, veio o castigo. Javier Correa acertou um chute. Do meio da rua, ela ainda belisca o travessão e entra. De novo a maldição das oitavas. E então, aos 28 minutos, o Luan pela direita consegue um cruzamento venenoso. O goleiro Burian não consegue segurar a bola e o oportunismo do Lucas Barrios foi fundamental. Ele empurra para a rede e empata o jogo. Alívio e festa na arena. Será que a má sorte acabou? O Grêmio começou a pressionar mais e mais, né? Teve gol do lado. O Luan meteu uma bola na trave. Até que no segundo tempo, numa grande arrancada de Pedro Jeromel, conseguiu encontrar o Luan. O Luan encontra o Lucas Barrios, que chuta na trave. E quem estava lá? Pedro Rocha, novamente ele, para empurrar a bola para dentro do gol. E o Grêmio, com 13 minutos no segundo tempo, tinha a virada no placar. E tranquilidade para poder administrar uma vitória super importante, né? O Grêmio de 2017 acabou conquistando a Copa, a glória eterna. Mas nesse jogo, nas oitavas, foi quando ele mostrou que realmente tudo é possível. Às vezes você precisa ver para crer, mas também é possível crer para depois ver.